Às vezes você me pergunta Por que que eu sou tão calado? Não falo de amor quase nada Nem fico subindo ao seu lado Você pensa em mim toda hora Me cospe, me come, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou te mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou, eu fui, eu vou Eu sou a cor do luar Eu sou ootte do luar Obrigado.